E aí galera, tranquilo? Antes de começar esse vídeo, já quero te pedir para me seguir lá no Instagram, beleza? Está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, vai lá, me segue lá. A essa altura, eu acho que todos vocês já devem estar sabendo o que aconteceu. Vocês se lembram daquele garoto que há cerca de uns 4 anos atrás, mais ou menos, viralizou na internet com aquele meme do acertou, miserável, que o garoto falava várias contas de matemática tudo errado? Então, esse garoto aí mesmo, o que aconteceu com ele foi que ele foi encontrado em uma casa bambonada e a pior parte dessa história, pelo que eu estou sabendo, é que dizem que ele foi abandonado pela própria mãe. Eu não posso comprovar isso, eu só estou dizendo aquilo que já está circulando aí na internet por outras pessoas. E tantas pessoas confirmam a mesma história que realmente parece que isso é verdade, o garoto foi abandonado pela própria mãe. E tipo, cara, quando ele foi encontrado, ele estava numa situação tão ruim, mas tão ruim, que se ele não fosse achado logo, parece que a casa estava abandonada, ele estava jogado lá, né? Ele tinha entrado em depressão, infelizmente poderia acabar acontecendo o pior. E tem vídeo filmado no momento em que ele foi encontrado no sofá dessa casa abandonada. E já já nós vamos falar isso, mas antes, vamos ver o vídeo aqui pra você relembrar, pra refrescar sua memória. Quem foi esse garoto aí do meme? Acertou, miserável. Talvez você ainda não conheça esse meme, então vamos ver esse vídeo que fez esse garoto ficar muito famoso na internet há mais ou menos uns 4 anos atrás. Vamos comê-lo. Vou dar o play no vídeo em 3, 2, 1... 4, 4, 4 mais 4, vai pra mim, 4 mais 4, fala ligeiro, 5, acertou, 11 mais 3, 11 mais 3, 13, acertou, 1 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3, acertou, 4 com 1 mais 5, 4 mais 5, 24, acertou, miserável. Deixa eu ver, deixa eu ver, é, 7 com 7, 7, acertou, ah, miserável, deixa eu ver, 5 mais 6, 5 mais 6, fala alto, 16, acertou, como é que ensinou, velho? 3 mais 3, 3 mais 3, 17, 17, é, 2, é, 1 com mais, 1 mais 5, 1 mais 5, 1 mais 5, é, eu tenho 5 mais 1, né, eu tiro 1, fico com 15, acertou, bebê, fala, é pra você, aqui é pra você, tu tá vendendo melancia, né, a melancia é quanto? 3 reais, aí eu tiro 1, fico com 2 de troco. Eu chego pra comprar melancia, tu tá vendendo a melancia de 3, né, eu te dou os 3 reais, e aí? Aí eu te dou 2 reais de troco. 2? É, bebê, te acertou. Então, esse vídeo foi de cerca de uns 4 anos atrás, e meu irmão fez maior sucesso na internet, virou meme em vários canais, parceiro, chegaram a fazer até remix com essa parada. E foi depois desse vídeo, depois desses acertos críticos dessas contas de matemática, que ele ganhou o apelido de rei da matemática, mas o nome desse garoto, na verdade, é o Lucas. Porém, o tempo se passou, e como todo meme, acaba caindo no esquecimento com o tempo, né, uma vez aqui ou outra, você via essa parada aí, né, alguém comentando, fazendo alguma parada, usando algum canal, mas é fato que acabou caindo no esquecimento. Então, até que, há poucos dias atrás, ele, infelizmente, foi encontrado nessa situação aí, que vocês vão ver nesses vídeos agora. A situação aqui, ó, que a mãe tá deixando o filho, ó, ó, pra quem lembra dele, ele é aquele menino que ficava brincando, o rei da matemática. E aí Amém. Segundo informações da própria vizinhança lá do local, do próprio pessoal que mora perto, é que a própria mãe teria abandonado ele. Não sei se antes dessa parada ele já tinha problemas de saúde, se ele dependia de remédio pra alguma coisa assim, né? E fora que tem algumas pessoas também comentando que ele não tem problemas de saúde comuns. Dizem que ele também tem alguns problemas mentais, por isso vai precisar de cuidados que são mais caros, ou seja, cuidados especiais, né? E todos esses possíveis problemas que ele tem, que ele vinha sofrendo, logicamente se agravou pelo fato do abandono, pela falta de alimentação, pela falta de cuidado, higienização. Enfim, irmão, a situação não era simples como alguns pensam que era, não. E bem, depois que a galera da vizinhança lá do Lucas entrou lá, viu ele naquele estado, gravou o vídeo e divulgou as imagens nas redes sociais, pessoas do Brasil inteiro, cara, se comoveram em ver ele nesse estado, todo mundo ficou muito triste, né? E começaram a procurar meios de contato pra poder ajudar, né? Pra poder dar um suporte, pra poder, pô, o que é que eu posso fazer? Como é que a gente pode ajudar o garoto aí? Mas sendo que antes das outras pessoas se comoverem, o próprio pessoal lá da vizinhança dele já acolheram ele, ajudaram, trocaram a roupa, deram um banho, né? Começaram a alimentar ele, até mesmo encaminharam pra médicos. O pessoal lá realmente é de bom coração, o pessoal não deixou o garoto naquele estado do jeito que ele tava, não. Abrigaram ele inicialmente numa casa, já trocaram a roupa dele, enfim, cara. Não deixaram ele naquele estado deplorável que ele tinha se encontrado, pelo contrário. Acolheram ele com todo carinho e já tiraram ele daquele risco de morte. E fora também que essa notícia tomou uma proporção tão grande na internet, que parece que uma equipe da Band foi lá no local, o que atraiu a atenção de mais pessoas pra ficarem cientes do que estava acontecendo. Isso também, é claro, atraiu mais ajuda. Atraiu mais pessoas dispostas a darem o seu suporte. E dias depois dele ter sido encontrado daquele jeito, jogaram uma outra filmagem na rede onde ele já parece muito melhor, ele tá se alimentando, já tá... parece que tá falando, né? Aí, gente. O Lucas aí já chegou aqui no centro médico, já tá comendo aí, né? Numa boa. Ficou com vergonha agora que viu todo mundo filmando. Dá um legal aí. Legal. O médico mandou comprar batata doce pra ele, abóbora, banana. Banana tem, né? É, banana da terra, né? E falou pra dar fruta aí. Basta de fruta aí. Tem, tem. Cortar assim, né? Pessoal, até o momento, isso é tudo que eu sei sobre o caso do Lucas. Eu não tive qualquer contato com alguma pessoa que esteja ajudando ele de perto. Eu sei que tem uma equipe, parece que está cuidando dele lá de perto. Mas decidi gravar esse vídeo aqui pra alertar mais pessoas ainda, que o rei da matemática, o acertor miserável, e o cara que viralizou aqui no YouTube agora tá precisando de ajuda, não é? Antes a gente riu, se divertiu com ele, mas agora é ele quem tá precisando de um S.O.S. aí, né? Então eu só tô fazendo a minha parte aqui. Realmente essa situação é bem séria, ele foi abandonado, ele não foi por qualquer um não, irmão. A parada é cruel, foi abandonado pela mãe. Todos vocês que deram risada, que usaram memes com ele, enfim, que fizeram citações, que acharam ele muito engraçado, que se divertiram. O cara que levou alegria pra muitas pessoas agora estar triste, e realmente precisando de milhares de mãos aí, estendidas pra mudar essa infeliz realidade que ele tá passando agora. Quem puder ajudar de alguma forma, não negue fogo nesse momento, cara. Ajudem ele. Porque realmente, não interessa saber qual deve ser a dor de alguém que é abandonado pela própria mãe, bicho. E bem, eu fiquei sabendo que uma das pessoas que está lá de perto ajudando o Lucas é um homem chamado Diego Santos. Mas lembrando que não é só ele. Tem uma equipe que está lá presente, dando todo o suporte bem de perto. Parece que esse pessoal, junto do Diego Santos, estão administrando as doações que estão sendo direcionadas pra ele. Quem quiser entrar em contato com o Diego Santos, eu vou deixar o Facebook dele aqui na descrição desse vídeo, pra vocês alinharem aí a melhor forma de poder enviar a sua ajuda para o Lucas. E só pra vocês saberem, eu não conheço o Diego Santos, não entrei em contato com ele, eu não tenho contato com ele. Apenas sei, na verdade, todos na internet sabem que ele é a pessoa quem está de frente nessa parada aí pra ajudar o menino. Beleza, pessoal? Não só ele, mas como todas as pessoas que estão lá presente, de perto do garoto. Então está aqui o Facebook dele, entre em contato com ele, vejam a melhor forma de que você poderá ajudar o menino, seja através de cesta básica, enviando roupa, remédio, até mesmo financeiro. Se você quiser, na verdade, você pode até marcar uma visita pra ir lá ver o garoto. Se você quiser levar a sua doação pessoalmente, pode também. Beleza? Mas é muito importante vocês entrarem em contato com o Diego Santos, que está o Facebook dele aqui na descrição do vídeo. O que é importante mesmo é enviar ajuda, beleza? O importante mesmo é o seu SOS chegar até esse menino para que ele saia dessa situação. Ajudem como puder, só não deixem de ajudar. Eu desejo de coração toda boa sorte ao Lucas e que ele supere essa fase difícil aí. E claro, o mais importante é que Deus abençoe ele, mude aí o quadro e a vida dele daqui por diante. E se você gostou desse vídeo, já dá um like aí, se inscreva no canal também. Muito obrigado pelo seu visu. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, que é muito importante, ok? Até a próxima e... Fui! Tchau, tchau! Fui! E aí A CIDADE NO BRASIL